Pintou o Flamengo, a Tirson! O Domingo! Leandro de cabeça no cruzamento de a Tirson! E a comemoração é pra botar pra fora! Relaxar os nervos! Flamengo abre o caminho da grande vitória, da grande classificação do Maracanã! Reveja o Atilson na cabeça do Leandro! Marcelo, liberdade pro Fábio Baiano! Bateu pro gol! O Domingo! Do meio da rua! Do meio da rua! Ele viu com o tirolo e desatento acertou um canudo! Botou lá dentro do Flamengo 2 a 0! O que é a bola chutada de longe? O goleiro não espera o Orlando! Você tem razão! Agora se o Flamengo tiver mais juízo, mais tranquilidade no passe ofensivo e souber fazer isso que o Fábio Baiano fez, atirar quando houver a possibilidade e bloquear os possíveis destinos de Independente, está a meio caminho de um resultado posição. Tentativa lá pro baixinho, olha só a chegada dele! Ganhou! Ganhou! Ganhou pra fazer! Ganhou! 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 André Romário! Aí tem mais graça! O jogo tem mais vida! O jogo fica mais alegre! André Romário 3 a 0! E olha só, ele nem foi pra cinta no goleiro não Bateu como ele é artilheiro lá dentro Estufando a renda do Maracanã 3 para o Flamengo, 0 independente Como é gostoso Um time brasileiro goleando um time da Argentina, seu Orlando É muito bom e ver a alegria desses torcedores que tomam chuva Essa bandeirinha aí tá dando um calor na rapaziada, olha lá Bateu um escanteio e quase a roubar o arrevesse lateral Mas o toque do Romário foi genial, corrigiu Leandro, gol, gol, gol Gol do Flamengo E é um gênio Por que que ele é diferenciado? Porque ele arrumou o escanteio que foi batido na linha lateral do outro lado O toque que ele deu pro cruzamento Foi desconcertante E o Carlinhos, a vibração do Carlinhos, né? É um sorrisinho Mas o toque de calcanhar do Romário foi brincadeira Bigolaço, gol do Flamengo, Orlando do Arrevesse Seu Luciano, o senhor me desculpe, o gol foi do Romário O senhor narrou errado O Leandro só fez uma coisa Tô esperando a bola O toque de calcanhar é o toque de classe É o toque de arte Do artista Ele deu de calcanhar, salvou uma jogada De um escanteio Que foi cobrado lá pro outro lado da lateral Saiu correndo Deu de calcanhar Cruzamento perfeito E o Leandro esperou O jogador do Independente não